Hoje eu só quero curtir, sair por aí, contemplar as maravilhas de Deus Deixar o estresse longe de mim, viajar por aí, esquecer de todos os problemas meus Hoje eu só quero curtir, sair por aí, contemplar as maravilhas de Deus Deixar o estresse longe de mim, viajar por aí, esquecer de todos os problemas meus E deixo o trabalho pra lá, que hoje eu quero viajar Esfiar minha cabeça, eu deixo essas contas pra lá, ao menos uma vez na vida Ficar longe da cidade, de vários estresse, da mocidade Agora eu esqueci a letra de novo, Tiagão, tá embaçado, mas que situação Meu Deus do céu, tá vendo, ensaiou a letra Mas isso é legal, sabe o que parece essa música? Se fosse em cima da batida, eu ia cantar certinho, velho Que coisa doida É uma batida ali, João A batida que eu gravei, né? E deixo o trabalho pra lá, que hoje eu quero viajar Esfriar minha cabeça, eu deixo essas contrapalhas Ao menos uma vez na vida, fica longe da cidade De todo estresse, da vaidade, quero curtir minha família Tirar uma onda até pescar chapéu de palha Pra reachar e ver as crianças correndo num dia ensolarado Balanço na rede em um dia sossegado Longe dos problemas e da destruição Longe de São Paulo eu vou curtir nesse mundão Então hoje eu só quero curtir Sair por aí, contemplar as maravilhas de Deus Deixar o estresse longe de mim Viajar por aí, esquecer de todos os problemas meus Hoje eu só quero curtir Sair por aí, contemplar as maravilhas de Deus Deixar o estresse longe de mim Viajar por aí, esquecer de todos os problemas meus E deixo o trabalho pra lá, que hoje eu quero viajar Esfriar minha cabeça, eu deixo essas contas pra lá Ao menos uma vez na vida, fica longe da cidade De todo o estresse, da vaidade, quero curtir minha família Tirar uma onda até pescar chapéu de palha Pra reachar e ver as crianças correndo num dia ensolarado Balanço na rede em um dia sossegado Longe dos problemas, longe dos VO Desse jeito, se liga nas ideias que tá bem melhor Boa boa